Celeto, mostra como sua adaptação na casinha nova tá difícil. Isso, olha como... Eu estou muito estrechado, Tia Paula. Vem. Vem, vem. Tia, ó. Fala, Tia Paula, olha quanta coisa que eu cheletar. Olha aqui, neninho, ó. Eles adoram fazer isso, né? Ó. Ah! Adoro. Meu, eu vou mostrar isso pra Paula, ela vai cair no choro. Fala, ele mesmo, porque ele melece. Estou aqui há 10 minutos. É, estou aqui há 10 minutos. Homem, eu já dei o... Dei o snooping. Ana, você gosta de uma porca, né? Exatamente. Olha como eu demorei. Agora faz no máximo 11 minutos. Foi esse o meu tempo de adaptação. Pronto. Olha, já tá à vontade. Cadê que ele sumiu? Ele já tá à vontade. Esse buraco da churrasqueira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí